Malta do aço, como é que é? Vamos lá para mais um vídeo e não, não é clickbait, não é clickbait. Aliás, pela thumbnail vocês conseguem ver que eu efetivamente meti uma mota na minha sala. Pois é, a DOTS enviou-me aqui. Epá, eu não consigo chamar a isto uma bike elétrica. Perdoem-me, isto para mim não é uma bike elétrica. Isto é uma mota disfarçada de bike elétrica. Olhem-me só para esta coisinha linda assim, porque eu gosto de coisas antigas, gosto dos carros quadrados, gosto da linha das motos antigas. Enfim, vocês já me conhecem, sabem que eu gosto de tudo assim, mais rústico. E olhem-me a pecinha que a DOTS me enviou. Olhem só para esta pecinha, digam-me lá que isto não parece aquelas casaleiras de antigamente. Olhem para isto, a manete, os espelhos, a ótica, aqui os pneus, já são de pis, normalmente recebemos com o cardado para mato, o quadro. Digam-me lá, se isto não tivesse aqui estes pedais, ok? Que se vocês não diriam, olhem o banco. Olhem só o banco. Digam-me lá, se vocês não diriam, que isto era uma mota e não uma bicicleta. Mas vá, fiquem por aí, eu vou fazer aqui umas filmagens desta belíssima DOTS, para vocês verem ainda mais promenores. E já vamos falar das características desta semi-mota, semi-bike. Vai, roda aqui a introdução desta belíssima DOTS. E já vamos lá. 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 Ora, digam-me lá, digam-me lá, se as filmagens não ficaram brutais, porque também esta motobike ajuda. Já está aqui dentro, porque aqui conseguimos ter uma filmagem melhor. Agora lá fora, agora está muito sol. E vamos começar por quê? Vou começar por mostrar o que é que ela traz. Como sempre, traz aqui o manual e as ferramentas. vocês, vocês já sabem, esta, por acaso, traz aqui um conjunto de chaves. Gênero MacGyver, traz aqui a chaves, que vai ser para retirar aqui a bateria para carregar em casa. E depois, traz aqui a chaves, e depois traz aqui o respectivo carregador, com o uso de chaves. E depois traz aqui o respectivo carregador, com o uso, tudo aqui, pronto. Aqui traz aqui, ai que é o parto do vidro da mesa da sala. Aqui traz o manual, porque ela vem desmontada, e vem aqui a ensinar alguns passos para montar, etc. Traz também o guarda-lamas, que vocês já sabem que eu nunca monto, este guarda-lamas. É aquele guarda-lamas aqui da frente, mas eu detesto ver. Nesta bike, o de trás tem, que vocês estão a achar estranho, porque eu nunca monto nenhum, porque já vinha colocado, porque se fosse por mim, não vava nenhum. E aquele, não sei se não vai saltar. Eu gosto disto mesmo assim. Roadstar! Então agora, vamos lá falar do quê? Vamos lá falar de características desta bela bike. Ora, esta é o modelo da DOTS, está aqui, www.dotse.com, e esta é o modelo F20. Se procurarem no site, procuram por F20. Ela tem suspensão completa atrás e à frente, atrás é regulável, bem como à frente. Normalmente estas bikes trazem suspensão à frente e atrás, por vezes atrás não é regulável, esta não. Trazem suspensão regulável, podem regular aqui, ok? E atrás também conseguem regular aqui, nesta roscazinha, para ela ficar mais mole ou mais rígida. Como eu estava a dizer, esta traz aqui uma luz frontal, um género mais retro style, em que a gente se ligar aqui a bike, podemos ligá-la aqui, acendemos aqui a luz e agora podemos acender aqui. Vocês já veem que dá mesmo bastante luz, é que está um sol dos diabos e vocês veem que isto ilumina. Vou apagar, vou acender. Ela acende aqui, este género neon aqui à volta e depois acende a luz mais forte no meio, fica espetacular. Aqui atrás, exatamente a mesma coisa. Tem aqui a luz de stopzinho. Quando travamos, pisca. Quando não travamos, está só acesa. Os pneus, para variar, normalmente a gente vê estes fat tires, mas na versão um pouco mais cardado. Esta, pronto, ainda que dá para andar na areia, tem um desenho um pouco mais apelativo para andar na estrada. Ele é roda 20x4, conseguimos talvez andar um bocadinho no mato, mas esta, aliás, e pelo estilo, deixa-me apagar a luz, que a luz está acesa, pelo estilo, eu não andaria com esta no mato. Aliás, eu hoje não vou andar no mato. Vamos mesmo só andar em estrada, porque é mesmo o estilinho dela. A nível do motor, meus amigos, aqui atrás temos o motor, esta puxa atrás, temos 750 watts, aqui na roda de trás, ou então temos aqui o cavalo, aqui se a gente conseguir pedalar mais forte, quantos cavalos vocês conseguirem pedalar, é os cavalos que vocês imprimem de potência aqui nesta Dodge. Mas, se quiserem 100% elétrica, contam com um motor de 750 watts. De travagem, vocês já estão a ver os discozinhos hidráulicos da Ketet, atrás e à frente, bem grandinhos, aqui bem como as manetes, são todas Ketet e, pá, qualidadezinha máxima. O Shifter, aqui as mudanças deste lado, como vocês estão a ver, é tudo Shimano, aqui a troca de mudanças, tudo Shimano, já é hábito. Nestas bikezinhas, o material Shimano vem ser para calhar, porque é sempre material de qualidade. Mas, atenção, atenção, que há aqui uma curiosidade no motor. Porquê? Como eu disse, este motor tem 750 watts, mas, de pico, ele faz 1000 watts. De autonomia, a bateria, como eu estava a dizer, é aqui, e vocês podem a carregar no sítio, através daqui desta entrada, ou levar para casa para carregar. Mas, em termos de range, pá, ela faz sensivelmente, segundo as informações do fabricante, pá, e 50 km, entre 40 a 50 km, dependendo da velocidade, 100% elétrica e, combinado, conseguimos fazer entre 120 a 140 km. Lembrando, isto é um motor que imprime 80 Nm de torque. Portanto, vocês já viram que esta bichinha é forte. Se tu tens um bocadinho assim mais de peso e estás preocupado, se a tua bunda, ou melhor, se esta bike aguenta a tua bunda, ela aguenta até 150 kg. Se fores um bocadinho mais pesado de 150 kg, tens de comprar duas e levas duas uma ao lado da outra. Porque esta só aguenta 150 kg. Agora, 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 uma coisa não muito desimportante. Segundo aqui as especificações do site, meus amigos, 25 km hora. Ora, vamos lá ver. Ora, está na velocidade zero. Aliás, eu vou passar aqui a bike para a sombra. Aqui está mais sombrinha. Vê-se melhor. A GoPro atrofia um bocado com estes leds e ali vê-se mal. Vou apagar a luz, ok? Para estar tudo de power. Vou mudar a velocidade 1, 2, 3, 4, 5. Velocidade 5. Aqui é o acelerador. Eu vou inclinar. E vamos ver quanto é que isto vai dar. Olá, pessoal! Mal tudo que há no acelerador. Bora lá! Oi! Onde é que estão os 25? Onde é que estão os 25? Não estão! Não estão, não estão, não estão! Isto já dá 50! Ou seja, isto com estilo de moto e estilo de casal dá mais ou menos a mesma velocidade como a casal. Agora vamos fazer o quê? Vamos testá-la ali à estrada só para dar uma voltinha porque o principal a gente já falou. Mas vamos dar uma voltinha para ver como é que isto se porta na estrada, em estrada mesmo. Desta vez nós vamos para o mato. Bora lá! Ora, rapaziada, a primeira impressão é que isto é boeda grande. Eu vou endiretar a motoqueta. Olhem só! É também tão bocado velho, tão bocado perro. Mas isto custa a subir para aqui que é bastante alta. Em segundo lugar, já estou em andamento, os espelhos. Acho que é a primeira bici motoqueta que eu recebo com espelhos. E eu consigo controlar assim perfeitamente quem vem atrás, quem não vem. Digo já, estes espelhos normalmente ficam feios em bikes, mas como esta moto biceta tem este estilo retro, os espelhos têm este estilo retro, ficam bem e efetivamente dão muito jeito. Passando aqui para a parte bitiqueta, a gente pode pôr aqui na velocidade zero e vamos ao mesmo bitiqueta, troca, 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 pronto. Já vou aqui na sexta, sétima. Sete mudanças e conseguimos pedalar na boa. Se ativarmos aqui a velocidade 1, a assistência, já nos vai assistindo. Mas eu vou tirar para trocar aqui mudanças, todas para trás. Agora, tal, 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 tira, tira e o cabo. Simana a gente já sabe o que é que a casa gasta. Agora, velocidade 1, 15 kmh, 2, 25 kmh, 3, 35 kmh, 4, 43 kmh, velocidade 5, 51, 52, 53 kmh, vou dar um auxílio não, já não dá para dar auxílio a esta velocidade. Já não faz rigorosamente nada. Mas vamos aqui a 50 kmh, na boa meus sócios, na boa. Digo-vos uma coisa. A suspensãozinha é qualquer coisa. E olhem só o travão da frente. Só travei cu da frente, man. Só travei cu da frente. Vou andar assim. Agora vocês verem uns 80 Nm a sair. Vou a 10 kmh. Estão a ouvir? Olha isto a subir. Olha lá, isto já vai boa, dá rápido. Tenho medo de me mandar para o chão. Mas digo-vos já. Estes pneuzinhos assim, para andar em estrada, são bem mais fixos que aqueles cardatos para andar no mato. São bem mais fixos. Eu queria dar uma ajudazinha, mas não dá. Agora, vou apanhar aquela típica subida que eu faço sempre nos meus testes, que é aquela prova dos 9, se estes 750W com 1000 de pico se aguentam. Ela está a morrer para 48, 38, peço desculpa, enganei-me. 35, 31, 30, está a manter 30, 29, 28, 29, 28, 27, já está a subir 30, 32, 35, 36, 40. Já está a subir, já vamos a 45 outra vez. 750W, não me parece nada mal. E digo-vos uma coisa. Olha lá. Como isto tem pimento de estrada. Chia, querem ver? Olha lá. E pinta a estrada e tudo que é grande, não é maluquice. E pá, um gajo, tens sempre um vandal dentro de ti. Vou só fazer só mais uma vez. Só mais uma vez. Só mais uma vez. Vou aqui fazer uma renda-rapagem. É cá louco, meu. Cá louco que uma renda-rapagem. Deixem-me só dar aqui a volta, só para a gente ver ali aquela rapagem. Vou apontar aqui a câmarazinha para baixo. Eu acho que a gente assim consegue ver. Eu fiz uma renda-rapagem ali em cima. Vou só dar aqui uma ajuda-piste. E já vamos a 45. Eu fui aqui. Olha aqui. Olha aqui. Uma renda-rapagem. Do lado esquerdo. Que a renda-pinta. Que a renda-pinta. Vou só dar aqui a volta outra vez. Aaaaaah! Que se desculpe estas merdas aqui a mim me faltam. Olha aqui a rapagem aqui nesta câmarazinha. Olha aqui uma grande rapagem. É bem, bora lá. Como eu estava a dizer, a nível de travagem, isto trava... Olha lá. Fusca-se até e bloqueia logo lá na frente e bloqueia logo agora na trás. Portanto, travagem, esta travagem da Ketat, também está aprovadíssima. A nível de pneus, é bem mais fixe com estes pneus, assim de estrada. É lá, vamos a 56, a ganda maluca, me damos aqui uma descidazinha. Também são bem mais fixe com os escardados. Eu diria, diria que para andar em estrada, até hoje, esta moto Ketat foi a melhor opção que nos enviaram. Mas é que, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida, é bastante mais ciclística, ok? Trava que se desunha, a suspensão está no ponto. Vou abrandar aqui mais um bocadinho. A suspensão está afinadinha, eu diria, não mexe, está afinadinha aqui bem, molinha, nas curvas porta-se muito bem e digo-vos já, é que dá mesmo, é que não dá. Acho que é a primeira piscimoto Ketat que eu estou a andar que não me dá a sensação mesmo que eu vou de bicicleta. Eu era gajo, eu era gajo para anular os pedais desta bike e pôr só tipo duas peseiras mesmo à moto. É que esta bike é linda, só o que estraga diria é a mesma função de bike. Porque se isto tivesse só a função de elétrica, acho que era mais que suficiente. Mas pronto, vocês que são muito a desportistas e querem pedalar, vou tirar a velocidade, também dá para pedalar. Vocês podem ir aqui e pedalar. Mas eu não quero. Eu quero moto Keta e depois... Rapaz. Caga na vanda, pá. Lembrando ainda uma coisa, ela tem pisca para a direita e pisca para a esquerda. Tem uma buzina bastante audível. Curtam. Até faz do meu ouvido. O LCD. A GoPro não apanha bem, porque elas piscam muito quando é assim lentes, mas vê-se na perfeição. Não tem problema nenhum o LCD, mesmo com o sol como ele está, assim a bater de trás, vê-se na boa. É pá, ouça, estou mesmo a curtir o molho esta moto Keta. Mesmo a curtir o molho. Esta é muito fixe. É muito fixe. Arrisco-me a dizer que é a mais fixe que eu recebi até hoje. É pá, eu tenho esta cena porque todas as que eu recebo, eu digo que é a mais fixe. Mas, efetivamente, elas estão sempre em constante evolução. É pá, e esta moto Keta? É muita louca, meu. Bora, bota. Eu digo-vos já. Isto vai na velocidade 5, vai a 50. E eu não sei não se isto não há maneira de desbloquear isto para dar um bocadinho mais. É que isto vai só vir o motor. Vai muito suavezinho. Vai muito suavezinho. Eu acho que isto dava mais que qualquer coisita. Dava, dava. Tenho que ir investigar aí pelas internets. Para ver que isto as desbloqueia. Ora, já parámos aqui. Temos aqui a nossa moto Siketa. Siketa Moto. E a título de ending. Resumo. Estou, agradavelmente, e estou mesmo a falar a sério, agradavelmente, surpreendido com esta moto Keta. É linda de morrer. Volto a frisar. Não me canso de dizer que esta bike moto, que vocês vão chamar, é linda. É a suspensão super eficiente. Este motor, digo-vos já, dá 50 na boa. E cá me parece que isto desbloqueado. Isto andava um bocadinho mais e não sei se não vai dar. Uma condição super agradável. Eu agora vim aqui para este bocadinho assim, um bocadinho mais de terra batida. E ainda assim, estes pneus e a suspensão safam-se. Mas, eu diria, esta moto Siketa é mesmo para andar em estrada. E em estrada é que lhe fica bem. Vocês aqui neste posto de condição, como vocês estão a ver, dá a mesma sensação que a gente vai de moto. É mesmo muito fixe. Muito fixe mesmo. Em resumo, trava bem, anda bem, curva bem. Dá para andar a pedal na boa, mas isso também para a gente não interessa. O que nós queremos é andar a pilhas. No geral, é muito, muito divertido. O que é que faltou falar? O preço. Vocês já devem estar a pensar, bem, esta moto Siketa assim tão perfeitinha. Isto é coisa para dois paus, dois paus e tal. Estão enganados. Olhem aqui quanto é que ela custa. Meus amigos, 1349,99€. Temos aqui a DOTS F20. Aquela belíssima moto Siketa conseguimos por menos de 1500 paus, meus amigos. Digam lá que eu não me vos trago aqui coisinhas bonitas e boas para o canal. Espero que tenham curtido este vídeo. Foi o vídeo possível da Moto Siketa Teco Daiko Moto. Espero que tenham curtido. Na descrição vou deixar o link da DOTS, o link desta F20 para vocês verem mais alguma coisa que eu me tenha esquecido, mais características e pronto. Entrem pelo menos no site, para eles verem que o site mexe, para nos enviarem mais coisinhas para a gente filmar. Que eu digo-vos uma coisa, estas coisinhas eu gosto de ver-me filmar. Gosto mesmo. Vai, fiquem bem, um grande abraço e um ganda gás, meus puta.